Todo mundo que está acompanhando o Alterosa Alerta, isso mesmo, o governador Romeu Zema, nesse momento, ele está se reunindo com alguns prefeitos aqui da micro região de Lavras, na escola municipal Doutora Dâmina. Ele chegou, participou, reuniu os jornalistas, deu a coletiva de imprensa, falou sobre vacinação contra a Covid-19 e também sobre a situação do Lago de Furnas. Ele falou que a vacinação poderá ser adiantada, está prevista para o mês de outubro, a vacinação em março aqui no governo de Minas, mas poderá ser adiantada para o mês de setembro, e isso dependendo, é claro, da liberação de vacinas por parte do governo federal. O secretário de Saúde do governo do Romeu Zema, Fábio Baqueretti, também falou sobre a situação vacinal no estado de Minas e que muitos estados, essas foram as palavras do governador Romeu Zema, estão usando a segunda dose como a primeira dose. Por isso que muita gente está achando aí que a vacinação está correndo bem, está adiantada em outros estados e que aqui em Minas está atrasada. Mas segundo a Secretaria de Saúde, o governo, perdão, o estado de Minas Gerais é o quinto em vacinação com mais de 40% da população vacinada, isso com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Sobre a situação do Lago de Furnas, o governador Romeu Zema também falou sobre essa questão. Ademir, ele disse que está acompanhando a situação do Lago de Furnas, que tem lido todos os noticiários, que tem visitado as regiões que são banhadas pelo Lago de Furnas, e que também, segundo essa mudança na Constituição mineira, que dá mais proteção ao Lago de Furnas, torna ele um atrativo de turismo, que ainda ele fez questão de dar uma cutucadinha no governo federal, né? O que ele disse? Ele disse que, perdão aqui, ele disse que está acompanhando a situação, que tem lido todos os noticiários, e que se dependesse somente do estado de Minas Gerais, que o Lago de Furnas teria mais proteção, mas que não depende somente do governo de Minas e também de outros estados. Ademir? Trazendo as informações diretamente da cidade que o governador estava agora.